Bom, não é de hoje que a gente fala que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Eu sugiro que, por exemplo, sim, STF pra muitos diz Supremo Tribunal Federal. Deveria ser um Supremo Tribunal, mas deveria se mudar pra só tem filho da puta. É isso aí. Sem gracinhas. Por quê? Porque agora eles tomaram uma decisão incrível como é que, pro interesse de gente bandida, eles tomam uma... Assim, é rápido. Pra proteger uma pessoa que recebeu 30 milhões de fome ilegal da Petrobras, né? Porque pra defender a gente demora anos, né? Demora muitos anos. Mas aí eles resolveram proteger um cara que foi preso pela Lava Jato. Um diretor da Petrobras. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, assim, tem coisas que eles vão... podem anular. Por exemplo, assim, o caso do sítio de Atibaia do Lula. Pode anular. Porque acho que tem um certo final de instância e tal. E diferente, por exemplo, do Triplex. Triplex, Triplex, acho que não vai dar porque já deu as três instâncias e tudo mais. Então, já se escutou tudo. Mas isso pode criar uma base para que anule coisas de terceira instância. Pode ser. Mas a gente fica nessa situação dessa insegurança jurídica criada por um supremo que deveria proteger a Constituição. Que deveria proteger a Constituição. Mas não protege. Protege é bandido. Então, eles criam uma base que, assim, por exemplo... Olha que absurdo. O juiz, por exemplo, nos casos anteriores, ele não vai prever algo que está discutido agora. Essa coisa de como está se interpretando agora, se está prejudicando o réu ou não. Então, quando se dá o processo, vai para a segunda instância. A segunda instância reforça ainda a condenação. Então, não houve o prejuízo ao réu. Digamos assim. Então, é como o Caio Coppola falou no Mane Show. Aí, tem lá os processos. Vai para o STJ, o STJ vai dar risada desse tipo de processo. Mas o quê? Como esperar de um supremo, onde tem até ministro que nunca foi juiz. Não passou de concurso para o juiz. Então, é uma vergonha. É uma vergonha mesmo. Se o Gilmar Mendes está doído, porque a gente está criticando isso, porque ele fez uma declaração lá que... Ah, estamos sendo criticados, precisamos honrar as calças que vestimos. Quem tem que honrar as calças é ele. É ele. Que sempre está protegendo o bandido corrupto. Então, é ele que tem que proteger. Nós temos que honrar, tem honra de criticar esses caras que eles estão fazendo. De apoiar medidas contra o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou o caso da CPI da Lava Toga. E o apoio, né? Para pressionar esses canalhas. Pode ser que termine em pizza, termine em pizza, mas que pelo menos vão sentir uma pressão das pessoas. E o Supremo, para piorar também, mais uma vez, passa por cima do Congresso. Ou seja, as pessoas que nós decidimos para tomar o rumo das coisas do Brasil, para elaborar leis, para votar leis, segundo o Supremo, eles não têm poder para isso. Tanto poder, assim, para isso. Então, o Supremo acha no direito de legislar. Então, é absurdo, é abjeto, eles podem proteger a gente do PCC com isso daqui. Mas a galera do PT, se vocês acompanham, a galera do PT no Twitter, eles estão só pensando em soltar o Lula. Eles não estão nem aí para outros processos. Eles só querem saber do Lula. Isso se chama culto à personalidade, coisa de fascista. Tá lá a Gleisi Hoffman com a cara feia dela, metade a cara feia, metade a cara do bandido corrupto. Isso é até bonitinho, né? Porque dizem que ele é amante do Lula. Aí tem o Rogério Corrêa, outro bundão também, que tá com metade da cara dele e metade da cara do Lula. Se tanto ama o Lula, se tanto ama o Lula, por que não ficam lá onde ele tá? Na cadeia, no lugar que eles merecem. Então, outra coisa também que eu tava lembrando aqui. Um dias atrás, o Interceptê lançou uma notícia que era de supostos diálogos entre Doutor Dallagnol e o Barroso. Que Barroso, por incrível que pareça, ele tem sido, nos últimos tempos, um pouco da voz da normalidade dentro do Supremo. Eu não gosto que, assim, ele fica legislando demais também. Mas, nesse sentido, nos últimos tempos do combate à corrupção, ele teve uma postura que eu tenho até gostado. Então, eles vazaram supostas conversas pra, claro, fritar o Ministério Público na figura do Dallagnol e também o Barroso. Né? É absurdo, gente. É absurdo. Quem vai parar esse Supremo? Quem vai parar esse Supremo, cara? Né? É desleal demais. É desleal demais. É duro ser honesto nesse país, cara. É duro. É muito duro. A gente tem que fazer uma coisa. É isso aí, gente. Valeu. Tchau. 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 O senhor é uma injustiça imensurável. Inclusive, o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. Coisa que não é. O senhor não tem que exponha a vontade pelo país. Mas a gente vê o senhor de longe. De longe. A tua cara ninguém percebeu. A gente pede pra você levar o senhor por interesse. Isso é o fim do mundo. Fudeu o nosso país. Soldar corruptos e ficar aqui, num país que é tranquilidade pura, né? É muito bom, né, Germão? Você acha que isso é bom para os brasileiros? Fudeu o nosso país e vir pra cá curtir, ficar passear. Aqui não tem criminalidade. Sabe por que é que eu estou aqui, Germão? Por causa de você. Eu saí do Brasil porque o Brasil é um lixo. O Brasil é um lixo. Eu não aguento mais viver no Brasil. É por isso que eu estou aqui, Germão. Por sua culpa. Muito obrigado por me tirar do meu país. Aquele lixo de país que você fez. E o PT faz. E todos os partidos. Vagabundos e ladrões. Agora pode ir. Fazer sua caminhada num país que não tem criminalidade. Obrigado, Germão. Muito obrigado. Muito obrigado por fuder o nosso país. Eu vejo que tentei evitar Mas não achei outra definição Que pudesse explicar Com tanta clareza Aquilo tudo que a gente sente A terra é uma beleza O que estraga é essa, gente Filha da puta É tudo filho da puta Filha da puta É tudo filho da Puta Eu vejo Filha da puta Alba Eu vejo